Até o dia 24 de novembro, o programa Inglês Sem Fronteiras oferece vagas para o TOEFL, o teste que mede o nível de conhecimento em língua inglesa e que é requisito para muitas instituições parceiras do programa Ciências Sem Fronteiras. Alunos de graduação, mestrado ou doutorado de instituições e universidades federais ou estaduais que sejam cadastrados do Inglês Sem Fronteiras podem se inscrever para fazer a prova TOEFL na modalidade ITP, que mede o nível de conhecimento em língua inglesa. A inscrição vai até o dia 3 de outubro para quem for participar do programa de intercâmbio Ciências Sem Fronteiras e até o dia 24 de novembro para os demais interessados. A inscrição é de graça. Esse teste é exigido por boa parte das instituições estrangeiras que participam do Ciências Sem Fronteiras. Somente no ano passado foram mais de 35 mil alunos que fizeram a prova. Para todas as informações, basta acessar o site do Inglês Sem Fronteiras.